Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos aprender em inglês, the musical genres, que são os gêneros musicais. Let's go! Vamos falar a respeito de uma das melhores coisas do mundo que é a música, pessoal. Eu gosto bastante e acredito que o tipo de música que nós escutamos, ela tanto interfere no seu caráter como também no seu intelecto. Então nós precisamos ter bastante cuidado com a letra das músicas que nós escutamos por aí, tá bom? Então, existem vários tipos de gêneros musicais, tanto em português como em inglês, claro, né? E eu vou falar apenas dos principais, ok? Então, o primeiro vai ser aqui, alternative, que vai ser o alternativo, a música alternativa. O que seria a música alternativa? É um tipo de música, pessoal, que não se encaixa nos gêneros musicais que nós estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia. Por isso que ele é alternativo, ele é diferente, ok? Tem uma banda de música alternativa muito boa lá da Ucrânia, chamada Go-A, que tem uma música que está fazendo bastante sucesso no TikTok, que é a música Shun, né? Que é de música alternativa. Então, recomendo para vocês darem uma olhadinha lá, beleza? Depois nós vamos para o Classical, que vai ser a música clássica, né? Então, é o tipo de música mais sofisticado, ok? Temos também o Country, que se nós fôssemos comparar com algum gênero musical aqui do nosso país, seria a música sertaneja. Agora, eu acho que seria aquela música sertaneja raiz. Não é o sertanejo universitário que a gente tem hoje, não, certo? Let's go! Ok, vamos agora falar de um dos gêneros musicais mais famosos, se não o mais famoso do mundo, que é o Rock, ok? Então, veja só, o que é que caracteriza o Rock? Nós temos aqui o Rock, caracterizado por guitarras, baixos e baterias, beleza? Vamos agora para o Dance, que é um som mais novo, entre aspas, né? Ela começou nos anos 80 e agora está um pouco mais evoluído, que são aquelas músicas tocadas nas famosas baladas de hoje em dia, né? Beleza! Vamos agora para o Jazz, que é um gênero originário lá dos Estados Unidos, que é muito famoso porque, além de ele ter letras que tocam a alma, né? Muito parecido com o Soul ali, que é um ritmo, um gênero musical parecidíssimo com o Jazz, são músicas que vão realmente tocar a sua alma e que têm letras bastante ligadas a isso aí. Tranquilo? Ok. Agora vamos para a música pop, que seria o pop, né? Que são aquelas músicas que tocam no mundo todo, que fazem sucesso, que são comuns. Nós poderíamos dizer que aqui no Brasil a Anitta é uma cantora pop, nós podemos dizer que Beyoncé é uma cantora pop, Michael Jackson era um cantor pop, Backstreet Boys, voltando um pouco atrás, New Kids on the Block, entre outras aí, beleza? Vamos para o rap. O rap já é um estilo que é praticamente falado, né? E na história do rap, nós sabemos que ele foi criado para, como é que eu vou dizer, criticar e expressar uma classe que é oprimida de alguma forma. Tranquilão, pessoal? Então, esses são os gêneros musicais que nós aprendemos essa semana e agora você vai pegar a tela do seu celular e vai, a câmera, desculpem, a câmera do seu celular apontar para a tela da TV e ser direcionado para o nosso desafio da semana, que é o Week Challenge. Foi um prazer estar com vocês. Bye-bye, students! E aí E aí E aí E aí Obrigado.